Eu peço verificação de quórum, Sr. Presidente. Verificação de quórum concedida à V. Exª, eu peço... Já faço nominal imediatamente. Peço assessoria para... Para verificação de quórum, não precisa apoiamento? Nominal, não vamos nominal mesmo, não tem problema. Senador Ciro Nogueira, como vota V. Exª, o voto não é contrariando o requerimento, o voto sim apoiando o requerimento. Senador José Pimentel, voto coincido, relator. Senadora Vanessa Graziottin. Voto não, Sr. Presidente. Senador Humberto Costa, não. Senador... A Cirgo Gás não está presente. Senador Ciro Miranda, voto coincido.